A nossa programação agora vai apresentar o painel que tem o tema A Nova Expectativa do Participante de Feiras e Eventos. Acredito que estamos todos aí ansiosos por essas informações. E para moderar o nosso painel, nós vamos receber dois moderadores. Peço que compareça ao palco, o P.O. de Almeida, diretor da Live Marketing Consultoria, seja muito bem-vindo. E também Vanessa Martan, CEO da VM Consultoria. Seja muito bem-vinda ao palco do Congresso Mais. Ambos, para receberem os demais participantes, peço que compareçam ao palco Camila Tabac, da In-House, Aline Barsotti, da Adobe, Joana Bronze, da Wine Diving, Marina Brito, da Time for Fun, e agora acredito que todos merecem uma salva de palmas. Muito obrigada. Sejam bem-vindos. Eu passo a palavra aos nossos moderadores. Bom dia, de novo. Puxa vida, né? O que a gente viu hoje aqui, se alguém não acredita na força dos eventos, é bom parar para pensar, né? Inacreditável. O importante é ter o propósito e agir direitinho, porque vai dar certo. O objetivo aqui, como vocês viram pelo tema, eu acho que depois que a gente viu todos esses exemplos positivos e toda a mudança que o mercado está passando, a proposta que eu fiz para o Marcelo e para a Diana é falar, olha, mas quem vai aos eventos, que em última instância é a razão de tudo que a gente faz, será que as expectativas das pessoas com essa coisa da complementaridade da tecnologia, será que mudou, será que evoluiu? Será que as pessoas que iam antes ao evento, aos eventos, antes da pandemia, são as mesmas pessoas que vão agora aos eventos? Vocês viram que a tecnologia é complementando tudo isso daí, né? Então, diversas audiências, diversas expectativas. Então, a gente chamou, pretenciosamente, de novas expectativas, certo? Então, a ideia era essa. A outra coisa que eu queria falar é que vocês podem ver que os cases que a gente vai colocar aqui são todos cases internacionais, ou seja, as meninas lindas que estão aqui, todas participaram como visitantes de eventos internacionais. Isso não é uma arrogância, entendeu? É só uma... A gente não quis... Como vai falar mal? A gente não quis pegar nenhum evento aqui no Brasil para não ficar em sala justa, né? Então, assim, a gente quis pegar aqui e ter a liberdade conceitual e de voz para poder, se a gente quiser falar mal, vamos falar mal, mas é um evento lá, não é nosso. Então, ninguém aqui está envolvido conceitualmente ou administrativamente com nenhum evento. E essa, então, a gente aqui é um palco livre. Somos todos, podemos falar o que a gente bem entender. E, para isso, a Vanessa vai me ajudar. E é o seguinte, a Vanessa é uma dessas que conhece tudo e sabe de tudo. Num desses multigrupos que a gente estava, ela mandou uma declaração... Como é que se chama? Declaração? Declaração dos direitos dos participantes. Eu, quando vi esse arquivo, falei, espetacular isso. Como é isso? Tem uma declaração dos direitos... E uma pessoa lá nos Estados Unidos que fez isso. Ela foi pegando algumas frases, alguns depoimentos, e foi criando, assim, tipo, o que os novos visitantes desejam. Então, eu pedi a ajuda dela, certo? A gente vai fazer a seguinte. A Vanessa, então, vai começar mostrando, então, um pouco esse... O que é essa declaração. A gente vai dividindo essa declaração em três blocos. E aí nós vamos explorar aqui o que cada uma delas viu, vivenciou ou achou disso. Então, essa é a ideia. E nós vamos terminar na hora. Então, o almoço vai ser respeitado. Oi, gente. Bom dia. Eu adorei o convite do P.O., porque tudo o que nós fazemos na nossa área é para pessoas. Nós somos pessoas fazendo eventos para pessoas. Quando eu vi esse artigo da Alice Latam, eu falei, nossa, é muito perfeito. Agora, a repercussão que ele teve foi tão grande que eu fiquei impressionada de ver como, às vezes, o óbvio que a gente está falando não é praticado. E o óbvio que eu estou falando, gente, é nós. Nós somos aqui participantes de um evento. Então, nós também temos que respeitar isso. Então, eu trouxe isso. Pode colocar para mim, por favor? Uma apresentação contando esses pontos, grupados em três blocos. Conteúdo, alimentos e bebidas e experiência. A experiência tem muito mais do que os outros dois, óbvio. E aí a gente vai contar com a participação das meninas, para a gente conseguir entregar todos esses comentários que a gente viu no que está sendo executado lá fora. Pessoal, a apresentação. Já está? Ah, perdão. Não tinha visto. Então, vamos lá. Enquanto nós estamos falando desse material, esse é o material. Se alguém procurar no LinkedIn, vai conseguir baixar e colocar. Se tiver qualquer dúvida, pode falar comigo e eu encaminho para vocês. E ele está agrupado nesses três blocos. Então, a gente vai pegar cada um no bloco e as meninas vão ajudar na gente. Dentro do conteúdo, as principais demandas, e nesse manual tem mais alguns detalhes, tá? Tem esses sete pontos que foram colocados para as pessoas. Primeiro, saber se a sessão tem discurso de venda. A gente está aqui em um evento para ter conteúdo. Conteúdo é a principal tendência nacional e internacional das pessoas no corporativo. Então, ele tem que ser de muita qualidade. Mas a gente não quer entrar lá e escutar uma empresa vendendo produto. A gente não foi para isso. Se a gente foi, tudo bem. Ter apresentações com pessoas experientes do setor e com exemplos claros. Então, a gente quer o conteúdo e a gente quer a aplicação desse conteúdo dentro da palestra. Ouvir o conteúdo que foi anunciado. Se já não entraram em palestra que você tinha um tema e o que você escutou foi outra coisa. Então, isso também não é transparência. Ter palestrantes que não lerão apresentações. Para ler, a gente pode receber o material depois. A gente quer que ela descorra sobre o item, que ela tenha experiência. Como a gente viu no painel anterior, foi bastante experiência no setor. De sair de qualquer sessão que não lhe atenda. Se eu não quero, eu saio. Isso no digital é fatal. Ele está num... É só um clique. Você dá um clique e você já sai da sessão. Aqui a gente pode levantar e sair. Então, é isso que ele quer ser respeitado. Discutir painéis com o número de membros que permitam que todos falem. Então, aqui a gente está com... Olha o nível das palestrantes. A gente quer que eles tenham espaço para falar. Por isso que eu vou falar pouco. Ter variedade de conteúdo e com duração inferior a 90 minutos. Gente, o spam hoje da nossa atenção fica cada vez mais curto. Tem um artigo da Microsoft, uma pesquisa da Microsoft recente, que diz que a nossa atenção hoje spana em 8 segundos. Não é minutos. 8 segundos. Então, olha que loucura que a gente tem hoje de desafio para conseguir chegar e manter o pessoal com a gente. Então, esses são os primeiros blocos. Aí, P.O., o que você orienta para a fala das meninas aqui, das experts? Então, eu acho que agora a gente podia... Se a gente vai falar de conteúdo, eu queria dizer que é a razão... Então, vamos dar uma diminuída. É a razão do que a pessoa escolheu ir naquele evento. Em última instância, eu falo... Eu já tive a oportunidade de trabalhar organizando bastante evento. E eu falava para a equipe que o mais difícil é a pessoa fazer o xizinho ali no calendário. Reservar aquele espaço, aquele dia para dizer... Neste dia, eu vou participar desse evento. Porque a oferta de eventos é gigante, certo? 365 dias e os horários, menos férias, menos família, tudo aquilo. Sobra um periodozinho ali que a gente pode, talvez, querer em alguns eventos. Então, eu acho que essa decisão de você escolher qual é aquele evento, eu acho que isso é fundamental para qualquer pessoa. Nós vamos ver aqui que tem cases B2B e B2C, certo? Tem ambos, né? Então, você também tem essa dinâmica de você escolher algo que vai ser para você, em última instância, curtir, e outra para você se desenvolver pessoalmente. Então, eu acho que eu podia fazer uma pequena apresentação, uma rodada de apresentação de cada uma, e dizer, assim, só o evento que você está representando aqui para o pessoal entender. Então, começa aqui com a caminha. Vai em ordem, assim. Bom, vamos lá. A princípio, eu estou aqui para falar do Coachella. Coachella é um evento de música que acontece nos Estados Unidos, é uma grande referência do mercado, não só americano, mas mundial, quando a gente olha. Mas, nesse último pós-pandemia aí, eu passei por alguns, né? Falando, como diz o P.O., apenas dos eventos internacionais, eu passei pelo Web Summit, em Portugal, em novembro do ano passado, e o SXSW, em Austin, em março desse ano. Então, foram três eventos aí bem diferentes, dois de conteúdo e um de música, que eu acho que a gente tem coisas para trazer deles, que são bem interessantes. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Obrigada, é um prazer, é uma honra. Eu sou a Aline, sou especialista de marketing na Adobe. Todo mundo conhece a Adobe como Photoshop e PDF, mas eu trabalho em uma nuvem chamada Experience Cloud, que traz toda a parte de e-commerce, analíticas, personalização. E hoje estou aqui para falar sobre o case da NRF, que aconteceu em Nova Iorque, aconteceu em janeiro desse ano. Depois de dois anos que a gente ficou sem esse evento, um grandioso evento na área de tecnologia. Então, as grandes empresas de tecnologia, de inovação, estavam lá, ou eram para estar, né? Vou falar um pouquinho melhor sobre depois da questão. Foi bem na época da Omicron e tudo mais. Mas, ainda assim, a gente foi, nossa delegação foi. É um evento totalmente voltado para as empresas de tecnologia na área de varejo, né? Então, temos muito o que explorar aqui em termos de experiência, de inovação, de criatividade e, principalmente, o Web 3.0, que foi a chave da NRF esse ano de 2022. Obrigada. Bom, bom dia a todo mundo. Meu nome é Marina Brito, eu trabalho na Time for Fun, na T4F. Então, na verdade, essa não relação minha com o Lola Chicago é um pouco fake, mas eu não represento o Lola lá nos Estados Unidos, eu represento ele só aqui no Brasil mesmo. Eu tive a oportunidade aí de sair no meio da pandemia, em um momento que eu nem podia me vacinar aqui no Brasil, para ir para Chicago, né? Para conhecer esse evento que também é uma referência aí global em relação à música e entretenimento. Então, eu tive essa oportunidade no ano passado e, desde a pandemia, eu também tive a oportunidade, assim como a Camila, de ir para alguns outros eventos fora do Brasil. Então, agora, mais recentemente, eu até fui para o México para ir num festival de música eletrônica lá, que é o EDC, que foi bem bacana. Então, também tem alguns cases aí legais para compartilhar, do pré-pandemia e do pós-pandemia também. Agradecer ao P.O. pelo convite, é um prazer enorme estar aqui, é um cara que eu admiro e respeito muito aí há bastante tempo. Então, espero poder compartilhar coisas interessantes aí que agreguem para vocês da melhor forma. Bacana, gente. Bom, primeiramente, meu nome é Joana, eu sou especialista em experiência do consumidor, trabalho com tecnologia também, mas trabalho também no mundo dos vinhos. Sou professora, ministro cursos, tudo relacionado aí ao mundo do vinho, seja para consumidores finais ou capacitando restaurantes, enfim. Toda a área do setor que precisa. E o meu caso é um pouco diferente também, porque eu vim aqui falar da ProWire, que é a feira referência no setor B2B do mundo dos vinhos. É uma feira para fazer negócios, uma feira para quem trabalha na área. Eu brinco que ela é uma feira B2B2C, porque é uma feira que todo mundo ali se conecta do setor, mas que acaba trazendo também insights e impacta no consumidor. É uma feira que, originalmente, a feira Matri, vamos dizer assim, fica na Alemanha. A ProWire na Alemanha é a maior feira do setor para a gente. Mas eu vim contar um pouco de qual foi a nossa experiência com essa feira no Brasil, de, vamos dizer assim, como foi a experiência no momento de pandemia, que a gente fez uma feira híbrida, como foi o ano de 2021 e o que a gente espera para 2022. Então, a gente tem a ProWire aqui em São Paulo, que é como se fosse a filha dessa feira internacional, e que é muito importante para a gente, a gente traz um outro nível aí de insights, porque a gente faz a parte educacional, a parte de exposição, e é isso. Obrigada pelo convite. Legal. Bom, acho que a gente pode também usar o conceito aqui da cronológico, entendeu? Que acho que vai funcionar. Então, Marina, você daí, o Coachella Chicago, o Coachella Lola Chicago foi agosto, agosto do ano passado, foi isso? Certo. Então, tanto aqui no Brasil, quanto o próprio nos Estados Unidos, a gente ainda não estava com uma situação de segurança sanitária ideal. Então, a pergunta que eu faço para você é o seguinte, de zero a dez, define a sua experiência, certo? E tem os seus receios também, a sua experiência faz os receios, ou seja, quais são os medos que você tinha, ou qual que era o objetivo em última instância. Tudo bem que você tinha até um objetivo um pouco maior profissional de estar lá para acompanhar para o que iria ser feito aqui, né? Mas eu queria daí entender a Marina como indivíduo, certo? De zero a dez, como você define a sua experiência? E eu chamo que a experiência não é entrar no evento, tá? A experiência, no teu caso, que pegou o avião, é você sair de casa, tá? Então, quando você saiu de casa com a mala, a experiência já começou, né? Não é quando você entrou lá no Grand Park, em Chicago, que lá é um pedaço da jornada. Mas, assim, de zero a dez na suspensa, como você viu? Cinquenta, sim. Eu acho que eu fui, eu tive que fazer quarentena, né? No México, então, foi bem complexo, assim, não foi simplesmente pegar o avião, ir para Chicago, entrar no Grand Park, viver aquela experiência e voltar para o Brasil. Então, eu tive que investir aí quinze dias de moradia em Chicago, no México, né? Na cidade do México. Então, foi uma experiência super legal, que eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas da Ocesa, né? Para quem não conhece a Ocesa, é a empresa como se fosse a T4F, no México. Então, foi uma experiência super bacana. E aí, depois, quando eu cheguei no Lola, em Chicago, para mim, era como se eu estivesse saindo numa portinha de Nárnia, assim. Porque aqui em São Paulo, a gente estava todo mundo enclausurado, tinha que se sentir culpado até de ir tomar uma cerveja com um amigo, encontrar os pais, os tios, os irmãos. Então, era uma situação que para a gente ainda estava muito desconfortável. E aí, ir para lá, parecia que eu estava ou entrando numa realidade paralela, ou cometendo um crime, ou acho que para mim, um misto dos dois, assim. Acho que foi muito complexo de entender que eu estava nesse mundo e depois voltando também. Acho que foi bem complexo também. Mas foi uma experiência muito boa, assim. Acho que para a gente que gosta muito de viver esse tipo de experiência, né? que não só trabalha com isso, mas é heavy user de festival, né? Que gosta de ir em tudo, de estar lá o tempo todo. Ficar dois anos, né? Um ano e meio, sem ter essa experiência, sem poder viver isso, sem poder ouvir música, ver gente, enfim, viver toda aquela coisa que a gente gosta muito de fazer. Para mim, estar lá foi, assim, uma oportunidade meio mágica, assim. Então, foi muito, muito, muito bom. Tá, agora eu queria saber o lado perrengue, tá? Esse é o lado bacana, Jorge. Esse é o lado bacana. Pois é, agora eu quero ver o lado perrengue. Fila da credencial, protocolos que estavam ou não acontecendo, se o som, se a ambientação. Agora eu quero ver o lado perrengue da vida, tá? Pode ser sincera. Tá bom. O lado perrengue eram os mil testes de COVID, né? Então, era sempre uma emoção absurda, porque para sair daqui para o México não precisava de teste de COVID, mas para ir do México para os Estados Unidos precisava. Aí era aquela coisa, putz, meu, e se der positivo? E se eu não conseguir viajar? E se eu tiver que ficar aqui no México e não conseguir ir para lá fazer o que eu, na verdade, vim fazer aqui? Então, foi sempre essa tensão do COVID. Ah, quando eu cheguei nos Estados Unidos, todo mundo sem máscara e eu não tinha nem me vacinado ainda. Eu cheguei nos Estados Unidos, eu fui direto para farmácia, cheguei lá, falei, quero me vacinar. Ela, tá bom, qual vacina você quer? Eu, tipo, qual vacina você quer? Como assim, qual vacina você quer? Era uma realidade muito diferente da nossa e eu não me sentia protegida o suficiente. Então, os americanos estavam andando sem máscara, nas ruas, nas farmácias, em todos os lugares e você estar de máscara era considerado um ET ali no ambiente. Então, foi muito complexo para mim entender, porque parecia que eles já estavam dois anos até, mais do que seis meses, sete meses, que era mais ou menos o que eles estavam na nossa frente. Então, acho que tinha um receio, um medo muito grande, né? Quando a gente estava lá no Lola mesmo, andar entre as pessoas era uma coisa que dava muita aflição. A gente ficava, vai, vamos pelo ladinho. Ah, acho que eu vou pôr máscara para passar aqui nesse meio. E os americanos já estavam sem filtro nenhum, super tranquilos, super curtindo, nas ruas, nas farmácias, no festival. Então, acho que o maior perrengue era esse medo de o tempo inteiro estar com Covid e aí, graças a Deus, eu não peguei Covid, mas até o Marcelo Beraldo, que foi comigo, a gente voltou e ele pegou Covid e eu não peguei. Então, eu fiquei, tipo, isolada há 15 dias da minha família, de todo mundo que eu conheço, porque eu estava com medo de ter pego. Então, acho que esse receio de você pegar Covid com essas barreiras sanitárias que a gente tem de testar e não conseguir, acho que para mim foi o mais perrengue. E com o olho crítico de produtor, de evento que você foi, qual é a coisa, uma coisa ruim e uma coisa boa que você viu lá do ponto de vista de produção. Você olhou e falou, não, isso está legal, isso eu vou querer fazer igual. Ou então, não, isso está péssimo, isso aqui eu não faço nem a pau. O que você viu? Eu acho que nos Estados Unidos, num geral, dos festivais que eu já consegui participar, é muito diferente o envolvimento e a dedicação que eles dão para a produção do evento. Então, acho que aqui a gente tem um cuidado com uma cenografia, com uma produção um pouco mais rebuscada, que eu acredito que lá por eles terem uma quantidade de eventos muito grande, muitos eventos o tempo inteiro acontecendo, tudo é mais simples, o foco é no palco, não precisa gastar muito dinheiro investindo em frente de bar ou em pontos de foto mirabolantes. Então, acho que em Chicago eu fiquei muito surpresa porque eu tinha uma expectativa de que fosse algo muito brilhante, muito bonito, muito magnífico, mas eu acho que achei tudo bem básico. para a minha percepção de eventos, de background, não só aqui no Brasil, mas de Tomorrowland na Bélgica, de outros eventos que eu tive a oportunidade de participar, eu senti falta de algo a mais. Então, acho que isso para mim pegou muito. E a parte de algo mais positivo em relação à produção é que tudo bem para eles ter essa parte um pouco mais básica. Então, esse não é o foco, o foco é a música, é o artista que está ali tocando no palco. Então, acho que entender essa dinâmica que é um pouco diferente do que a gente proporciona aqui, da experiência além da música e tudo mais, foi desafiador assim, mas bem bacana também. Eu só queria dar um depoimento aqui, porque na minha vida passada regressa, eu também já trabalhei na Time for Fun e eu fiz aqui no Brasil um evento chamado Sonar, era um festival de música eletrônica. E eu, quando fui lá para Barcelona para conversar com o dono do Sonar, exatamente isso que você falou foi o que ele falou para mim. Ele soltou uma frase para mim que tem até hoje na minha cabeça. Ele virou e falou, vocês brasileiros, vocês são barrocos. Vocês se preocupam com o nível de cenografia de alguma coisa e vocês esquecem a essência. No caso do Festival de Música Eletrônica, ele queria a luz mais moderna e o som melhor que, por acaso, a gente não tinha naquela época. Depois o pessoal do Gabição conseguiu comprar e trouxe, certo? Mas a gente, às vezes, esse ponto é importante dela. Às vezes, a gente, como organizador de evento, a gente se preocupa com uma série de coisas que o próprio visitante não sei se está na mesma vibe que a gente. Pessoal, isso tem planilha de custo por trás. Então, quando eu apresentei e ele soltou esse comentário do Cê Barroco, eu tinha apresentado uma planilha de custo como produtor do evento que ele olhou e falou, você está louco, mas não vou gastar isso de jeito nenhum. Foca na essência, quero o melhor som e a melhor luz disponível no mercado. Então, legal esse mercado. Fala, Vânia. Queria ir para a House colocar os slides que estão aí, porque a gente está entrando nesse bloco da experiência e tem algumas coisas legais que as meninas podem também atentar para aqueles detalhes. Aqui, uma parte do que essa pesquisa feita lá colocou e a gente está falando da pesquisa nos Estados Unidos, tá? Os eventos estão nem fora, estamos liberados. Tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, tá? Então, esses são alguns deles, tá? E tudo base à experiência que está falando. A primeira delas, olha, carregar celular sem ter que ficar sentado no chão esperando, porque a tomada é lá embaixo, né? Então, são coisas muito básicas. Quem não teve essa jornada? A procura de uma tomada disponível. E ela sempre está embaixo, né? Então, brindes úteis. Aí, a gente tem a SG, que também é algo bacana para a gente conversar. Estarem afastados seus vizinhos das sessões, porque tem vezes que a gente coloca a cadeira tão junta que a gente não pode nem abrir o braço. Serem tratados como pessoas e não como pastoreados, né? De, tem que ir por aqui e fazer aquelas coisas meio estranhas. E o outro é ter comentários usados no planejamento. Perguntar o que elas querem, como ele falou agora, mas ter essas opiniões registradas, utilizadas, né? No próximo evento e no planejamento do que está falando. E os últimos cinco, acessar áreas de apoio para colocar pratos e bebidas. Ou seja, a gente está comendo, precisa de encontrar as pessoas, mas não tem aonde segurar. E aí, ou a gente segura o prato ou a gente cumprimenta e dá cartão. Ou seja, é coisa básica, tá? Horários de pico mais para a tarde para ter sessões de uma festa noturna. Ou seja, se tem a programação, uma festa naquela noite anterior, que a sessão no dia seguinte não seja logo cedo. Ou seja, respeitar que as pessoas precisam dormir também, né? Banheiros disponíveis, limpos e abastecidos. Isso para o pessoal? Isso para o pessoal? Isso já teve reclamação fortíssima em outro evento que eu fui agora. Wi-Fi gratuito. Então, isso também é muito importante. tem aqui. As temperaturas razoáveis na sala de sessão para não... A extensão do comentário é para eu não me sentir que estou no Polo Norte ou no Polo Sul. Então, a gente tem que levar uma roupa para pôr em cima porque senão a gente vai morrer de frio durante a sessão. Então, são os itens que a gente pode também utilizar aqui. Esse do banheiro acho que é pegadinha, né? Quem nunca, né? Aquela fila ou aquele banheiro que você entra pelo amor de Deus, né? Então, tipo assim, usando o exemplo do Sonar também, ele me deu uma dica e a gente quando fez o banheiro químico ou aqueles outros do container, ele falou, mas vocês, como vocês fazem para o odor? Eu falei, não, o odor? É, a gente faz. A dica dele era o seguinte, pega um montão de pinho, pinho, aquela pinheiro, aquele que tem Campo Jordão mesmo, corta e joga no chão. Então, a cenografia, você entrava no banheiro, era todo chão de pinho. Além de ficar bacana visualmente, era de graça e dava um cheiro que você falava, pô, esse banheiro aqui, tá? Muito legal. Tá legal. Então, às vezes o detalhe é muito pequeno. Então, vamos na Joana, tá? Agora ela, ela B2B, né? Vamos lá, trabalha com vinho, pessoal. Eu fiz, durante a pandemia, eu fui convidado pela Erasuris, Erasuris que fala, né? É a vinícola, né? Eles fizeram 100 anos ou coisa parecida e o evento foi virtual. Mandaram para minha casa uma caixa com os quatro vinhos que ele ia fazer e era o enólogo da Erasuris lá no Chile andando pela vinícola explicando, putz, achei espetacular. Aí depois ele falava, agora abro a garrafinha 1, abro a garrafinha 1 e eu provando lá em casa sozinho na minha sala lá e gente do mundo todo provando o vinho. Quer dizer, dá para você fazer mesmo degustação de vinho, se você for inteligente, dá para fazer virtualmente, foi legal. Mas, em última instância, pessoal, degustação de vinho, quem vende vinho, quer que o cara experimente vinho, quer que ele compre, tá? E a Provine aconteceu quando? Foi em outubro, é isso? Quando foi? Foi em outubro. De novo, 2021, tá? Eu acho, a Malu que organizou, ela não está aqui, né? Isso, ela mesmo. Aí, ela estava ontem aqui. E o Rico está aqui, o Rico está na plateia. Então, assim, foi o primeiro, um dos, eu fui o primeiro evento que eu fui presencialmente, tá? Então, foi o primeiro que eu fui. Mas você falou que é B2C, mas ele é B2B, né? Ou seja, é para vender. Então, assim, você agora com a cabeça de expositor, eu estou falando, tá? E aí, como foram as suas expectativas quando você chegou do ponto de vista de evento? Não, bacana. E esse case que você trouxe é bem interessante, né? Eu falei que ela é uma feira B2B2C. Eu falo que o consumidor é sempre muito impactado quando o nosso importador, o nosso produtor, está ali interagindo, aprendendo com outras pessoas, né? E eu acho que a gente estava exausto de eventos lives, virtuais, e esse tipo de degustação. E eu, como psicóloga, né? É uma coisa que é um dado. A gente confia muito mais em quem a gente está ali convivendo presencialmente. Então, como ela é uma feira B2B, e a minha intenção, a intenção de todo mundo que está ali visitando a feira é fazer negócios, o presencial é imprescindível, né? E a feira de 2021 foi muito interessante porque a gente tinha espaços muito determinados para cada coisa. Então, a gente tem um fórum nessa feira, né? Um fórum educacional onde a gente vai ter a opinião não só de produtores falando dos seus vinhos, mas do business do vinho. Então, o que é a importação? Como está o cenário hoje? A pandemia trouxe um dado muito relevante para a gente que a gente aumentou um pouco o consumo per capita no Brasil. Ainda é muito pouquinho, tá, gente? Comparado com outros países. Uruguai, por exemplo, consome 22 litros por ano. A gente está no 2.6 ou 7, se eu não me engano. Mas foi um acréscimo, né? Que a pandemia trouxe para a gente. E a feira, eu acho que ela é o espaço para fazer esses negócios. Então, a gente tinha algumas áreas de interação com café, uma fruta, alguma coisa. E, claro, né? Todos os produtores ali expondo seus vinhos e você tem a chance de provar muita coisa. Então, esse é o benefício da feira no lado presencial. E a gente teve um... A gente está numa crescente que acompanha o mercado, né? Então, sim, em 2021, a gente teve 3.500 participantes. E, claro, né? Sempre contextualizando que é uma feira B2B, né? Então, são profissionais do setor. Tem que ter CNPJ, todo mundo está lá, realmente trabalha na área. E a nossa expectativa desse ano é um aumento significativo, né? A gente imagina que tenham 5 mil pessoas participando. A gente abriu há muito pouco tempo, né? A feira abriu recentemente a chance de você se cadastrar e a gente está com essa expectativa muito alta. Olhando 2021, é uma pergunta que eu fiz para a Marina. Um ponto negativo que você tenha visto do ponto de vista de você como expositor e um ponto positivo. Algo que você entrou lá e falou isso eu não faria. Ou o que eu faria? Legal. Eu acho que o que a gente teve em 2021 que acaba ficando um pouco dicotômico, que fica difícil de analisar, é essa questão do medo. Todo mundo ainda tinha aquela fobia de, poxa, aqui eu fico de máscara, aqui eu fico sem máscara. Aí você vê um pessoal meio que aglomerando, aí tem alguém que já fica meio seguro. Então, eu acho que isso, assim, eu não sei se é uma coisa da feira em si, mas é uma sensação que a gente ainda tinha em 2021 que eu acho que agora a gente já vai estar mais tranquilo. Especialmente, gente, porque é degustação, né? Então, a gente tem que tirar máscara. Claro, cuspideiras individuais, né? Que a gente usa, infelizmente. Tem que cuspe o vinho, né? Gente, em eventos. Senão sai todo mundo maluco. Então, assim, eu acho que esse é um ponto que ainda impactou em 2021, né? Algumas pessoas mais inseguras. Tem que ter toda uma tratativa, né? limitações muito grandes, né? No público do fórum, por exemplo, né? Se tivesse uma sala desse tamanho, a gente não pode encher. E acho que isso é algo que esse ano já vai estar um pouco mais tranquilo, né? Acho que a gente já vai estar um pouco mais confiante. Então, dando aqui o depoimento, né? A limpeza das taças. A Malu me levou no backstage, eu vi. Então, vocês imaginarem que a taça tinha um contato físico com a pessoa, certo? Então, tinha uma máquina para lavar os copos. A quantidade de copos foi adicional. Então, assim, a gente pensar do ponto de vista de organização, a sensação de segurança que você tem que passar para o participante, né? Onde, ainda mais, essa insegurança do ponto de vista de quem está participando é muito grande. Então, vamos aqui para 2022, certo? A gente, em 2021, a gente viu que, do ponto de vista de organização, acho que era lidar com a insegurança que as pessoas tinham e dos expositores também. Então, ali, NRF, certo? Para quem não conhece NRF, é como se fosse uma APAS ampliada, tá? Associação de Submercado, só que lá nos Estados Unidos, eu não sei, acho que tem 100 anos, mais de 100 anos esse evento. Acontece lá no Jacob Davis, em Nova York, e tem todo o varejo, né? Então, o varejo de internet, o varejo, as lojas do apartamento, tal. E é um negócio de conteúdo muito forte, né? Além de ter lá as pessoas que vão lá, eu acompanho a reverberação das pessoas que vão lá, também tem missões brasileiras, vai, sei lá, 500 pessoas participam desse negócio, é um negócio gigante, tá? E aí, lá você tem essa coisa do contato com o conteúdo. Então, eu queria que você explicasse um pouco também a sua experiência que você tem, de novo, desde quando você saiu, já estava em, já tinha sido vacinada, acho, então já estava um pouco diferente disso, mas você chegando lá e você vendo o evento. Você já tinha ido outras vezes, se você fez essa comparação antes e pré e pós pandemia. Sim, na verdade, estávamos todos vacinados, eu lembro que na semana, duas semanas antes, eu tinha tomado minha terceira dose, eu falei, vou tomar, se der reação, eu fico aqui, tudo bem, mas quando eu for para lá, eu estou bem. Acontece que foi um período muito tumultuado, porque foi quando estava estourando a Ômicron e milhões de casos sendo confirmados em Nova York. Então, o grande desafio, o problema maior foi, sim, estamos vacinados, realmente, a atmosfera era outra, mas a insegurança era a mesma, porque toda semana há milhões de casos sendo confirmados, a volta daqueles containers, aquelas coisas. Então, a gente ficou num momento ali e agora, vamos ou não vamos? O que a gente vai fazer? Como você falou, milhões de pessoas vão para lá, movimentam a cidade inteira que já é muito movimentada, apesar de ter muita estrutura. Delegações daqui do Brasil vão para lá, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, encontrei pessoas do Nordeste. E aí, o que a gente faz? Então, como marca, não tivemos um stand, um espaço nosso, que era para ter, assim como, diversas marcas. Eu lembro que Google não tinha, Microsoft também tirou, então, você entrava no evento... Com o Playa se agindo. Exato. Você pediu para falar de perrengues. Então, assim, é aquela coisa, vamos ter e vamos sofrer uma repressão, não vamos ter, o que a gente vai fazer? No caso da Adobe, a gente não teve, porém, as delegações estavam autorizadas a ir caso os participantes se sentissem seguros. Então, teve algumas pessoas que não foram, eu acabei indo porque queria muito viver essa experiência justamente para ver como que era na pandemia e encontrei a cidade extremamente estruturada para receber testes e testes de Covid. Naquela época, já tinha o autoteste lá, aqui no Brasil ainda não tinha. Então, no evento, eles davam autoteste, se você quisesse pegar 10, 15, 20, você ia pegando e assim, a estrutura, muito bem, mas é um evento que movimenta milhões de pessoas e com certeza não tinha um terço lá do que aconteceu em outros anos. Mas isso fez você se questionar o que eu estou fazendo aqui? em nenhum momento, não. Porque eu percebo assim que quando você vai em uma feira, pelo menos, você não vê aquele âncora que representa aquela, vamos dizer, a Microsoft representar o setor de tecnologia, você fala, pô, se a Microsoft não vê, então, essa percepção de você ver quem está lá, aqui você seria olhar para o lado e falar quem veio e quem não veio. Isso faz parte da experiência, eu acho, porque você está validando isso a todo momento. Será que eu fiz uma boa escolha em ter escolhido esse evento e vindo? ou será que entrei em uma gelada? Então, você acha que isso não te impactou? Mesmo chegando lá e os âncoras não estarem lá, o complice desses caras agindo e você, não, está tudo certo. Os âncoras não estavam, mas ainda assim tinham outras marcas. Por exemplo, a Amazon, eles montaram um mercado que você entrava e era tudo digital. Você não precisava tirar o seu cartão do bolso em nenhum momento. Como eu falei, Web 3.0, Metaverse, então, tudo, a questão digital e inovação estava bombando. A parte ali de startups estava bombando. As grandes marcas de fato não estavam, que é o caso da Adobe, a gente também não... Mas não estava com isso. Não, a gente foi por delegação, como a gente já queria viver e foi muito bom, porque a gente acabou fazendo jantares, almoços para o público que estava lá carente disso. As pessoas estavam carentes de contato. Eu não sei se as meninas sentiram isso no evento delas, mas as pessoas queriam conversar. Como é que foi para você, para o seu negócio? Como é que está na sua empresa? Aí você fica sabendo de pessoas que mudaram de trabalho. Então, para quem foi, pôde aproveitar muito, muito bem o evento. Óbvio, tirando a imagem do grandioso para uma imagem um pouco menor. E um perrengue lá? Um perrengue lá, muitos. Fala o principal. Eu acho que o principal foi chegar e ver, porque lá os stands são quadrados. Então, você chegava e tinha muitos quadrados vazios, muito, que a organização transformou em espaços de networking. Eles tiveram essa sacada que as pessoas, pô, quero conversar, quero estar aqui. E eles transformaram aquele quadrado, que seria um megalomaníaco stand, do jeito que tem, em espaços de conveniência, com carregadores de celular, com pontos ali para você comer, enfim, tratar de negócios. Então, mas eu acho que foi bem triste e chocante ver esses espaços muito vazios. Bom, vamos ver a Camila. Então, agora a gente muda para a Califórnia. A gente estava na Nova York, agora a gente está em Califórnia. A Califórnia, vamos dizer, que é um lugar quente, gostoso, tudo certo, mesmo no inverno. Só que o evento acontece em uma cidade a uns 200 quilômetros ao sul de Los Angeles. É um teco, acontece dentro de um campo de polo, vocês viram lá, aliás, eles compraram o campo de polo, eles compraram o lugar, a Golden Voice e a Edila. E vocês viram o Camilo apresentando hoje de manhã a magnitude. Eu me lembro quando eu fui, uma vez eu fui convidado e fui em 2004. Era só um festival de música. Hoje, pelo amor de Deus, tem 10 festivais, 100 mil pessoas, 30 mil coisas acontecendo. Então, assim, escolhei num evento desse, como o Wilson falou, eu acho que é uma missão de todo mundo que gosta de evento, uma vez tem pra lá. Mas a pergunta que eu faço pra Camilo é o seguinte, é o FOMO. Pelo amor de Deus, como é que você escolhe o que você vai participar? Eu estava acompanhando aqui do Brasil online, não tem condição. Você fala, não, esquece, eu vou esperar alguém fazer a curadoria. Porque é impossível acompanhar 800 palestras, 50 mil filmes, não tem condição. Então, você que estava lá, me conta essa sensação de eu perdi isso. porque o que acontece quando você vai nesses eventos é que você dá encontro a uma pessoa depois e fala, nossa, eu fui numa palestra espetacular. Você fala, puta, eu perdi essa. Então, assim, me conta isso. Qual é a sua sensação de estar lá? E você que é rata de evento, eu sei, gosta disso, entendeu? É, vamos lá. O Pio está comentando sobre o SXSW de Austin, que é de conteúdo, né? Bacana. E aí, eu acho que assim, acho que tem uma coisa que é... que é uma... Até, acho que é um tema que está presente tanto no SXSW quanto no Web Summit quanto no Coachella, mesmo com diferença entre eles. Eu acho que é uma questão de logística e de como é que as cidades se relacionam com os eventos e com os eventos de grande porte, né? A gente tem... Na Califórnia, acho que não é nenhuma cidade. É uma cidade. É uma cidade. É uma cidade que tem mais ou menos 15 mil habitantes no meio, literalmente, do nada. É uma cidade no meio do deserto. E o Coachella recebe no final basicamente 200 mil pessoas em dois finais de semana. Então, a gente está falando de mais ou menos 100 mil pessoas por final de semana. E sendo que você tem duas... Basicamente, duas opções se você está vindo de fora. Ou você voa até Los Angeles e viaja 200 quilômetros, mais ou menos. Ou você voa até Palm Spring, que dá uns 20 minutos, mas que é um aeroporto pequeno, que para a gente é como se fosse um aeroporto de Rio Preto. É um aeroporto do interior. E aí, a grande questão é que, exatamente como a maioria das cidades americanas, tanto para o Coachella quanto para o SXSW, você não tem uma logística da cidade que funcione. Então, não dá para você chegar de metrô, não dá para você chegar de ônibus, não dá para você... Não existe um transporte público que te dê acesso ao evento. Então, o que é mais complexo é exatamente a logística de você entender aonde você vai se hospedar, quanto tempo você vai gastar para chegar no evento e quanto dinheiro você vai gastar para chegar no evento. Onde você se hospedou? Você conseguiu ficar índio? Eu fiquei índio... Quanto tempo antes você fez a reserva? Eu fiz a reserva... Nem é tanto tempo antes, eu fiz a reserva uns dois meses antes, mas... O site do evento te ajudou ou você que pesquisou? Então, eles têm as duas opções. Na verdade, uma das questões do Coachella, eles têm várias opções, inclusive, de hospedagem interna. Você tem o campo de polo, onde acontece o evento e você tem alguns campings, você tem algumas opções de acampar ou de carro ou de trailer, que é um costume muito americano, dentro do próprio evento e aí eles têm uma estrutura gigantesca que, para quem vai é mais jovem, está à disposição de passar um pouquinho mais de perrengue no sentido de conforto, é muito melhor porque você está dentro do evento. Embora tudo seja muito grande, você tem que andar 15 minutos para chegar no espaço do evento em si. Você está lá dentro, você tem toda a parte de banheiros, de estrutura oferecida pelo próprio evento, mas eu, por exemplo, fiquei em um hotel que era bem próximo, dava 20 minutos andando, mas era isso, eu ia andando. Um dia que a gente foi almoçar... Entre quantos graus? Durante o dia chegava uns 38 graus, só que, por ser um deserto, à noite, principalmente no primeiro dia, chegou a fazer 9 graus à noite. Então, você tem uma amplitude térmica muito grande, que é um outro problema, porque exatamente você tem que se preparar para sair de manhã sem praticamente nenhum casaco, mas estando em um festival de música, você precisa pensar como é que eu vou me proteger do frio à noite. Não tem... Até tem locker, mas não é uma coisa fácil, não é uma coisa prática, não é que você... Tinha um mochilão, na sua casa. Tinha, na verdade, a gente carregava blusa térmica e jaqueta e passava frio. Quantas tendas foram? De quantos palcos? Ou seja, como você escolheu o que você ia? Alguém te disse ou você escolheu? No Quachal... Eu faço... Ou o Péu já fazendo jabá para mim. Mas, assim, eu estou acostumada a fazer curadoria de conteúdo, tanto pelo Instituto For Tomorrow, que é onde eu participo de alguns desses eventos, quanto pela Inhouse, que é onde eu sou Head de Projetos. E aí, na Inhouse, a gente tem mais de 15 festivais de música durante o ano, que vai desde o Pizeiro, que a gente entregou no final de semana passado, a MPB, a Sertanejo e Hip Hop. Curadoria é uma coisa que eu estou acostumada a fazer. Então, a gente acaba... No caso do Quachella, por exemplo, eu fiz um trabalho de escutar praticamente todas as bandas que iam tocar, separar aquelas que eu queria. e aí a gente tem um trabalho de organização. Vai organizando, priorizando os conteúdos, priorizando horários e aí colocando a ordem de preferência dentro daqueles conteúdos, dentro daqueles horários. O organizador te ajudou a fazer isso? O Quachella te ajudou a fazer isso? Tanto o Quachella, quanto o SX, quanto o Web Summit, hoje os aplicativos já te ajudam muito a fazer isso. Você tem... Ter os aplicativos que você pode escolher esses conteúdos que ele já começa a separar para você os horários... Tracks, os famosos tracks. vai te ajudando a escolher esses conteúdos. Mas eu acho que, assim, a principal coisa para mim é que as cidades ainda precisam se entender como uma ferramenta importante dentro dos eventos. Eu acho que do Web Summit Lisboa se entende como uma ferramenta importante para o evento. Então, no caso de Lisboa, você tem o metrô preparado para atender, você tem os ônibus da cidade... A greve é preparada para acontecer na semana. A greve é preparada para acontecer na semana exatamente porque eles sabem que é um momento muito importante para a cidade. Só que a logística do evento, junto com a cidade, já prepara toda uma rede de ônibus para dar suporte para a greve do metrô, que eles sabem que vai acontecer. Então, você tem um corredor de ônibus que você consegue chegar no evento. Então, eu acho que uma das coisas que eu acho que é a principal diferença é isso, em como é que a cidade está preparada para atender um público de mais de 100 mil pessoas em dois, três dias. É, o Camilo mostrou aquela foto do salto mais salto daquela praça. A ativação era da cidade ou era do evento? Acontece no meio da cidade que recebe o evento. Então, quem que está cobrando ou quem que está dando permissão? Então, essa integração é fundamental. Fala o perrengue. Eu acho que o perrengue é a logística. Porque, tanto no SX, exatamente a mesma coisa, você não tem logística para chegar no evento. Então, a hospedagem é muito cara. No Quachela, a gente pagou mais de 30 mil reais. A Liliane falou em 1.500 reais uma diária em Ribeirão Preto. Ou seja, hoteleiros, uau! Então, você paga essa fortuna para não ter como chegar. Um Uber, dependendo, um Uber até Palm Springs, por exemplo, era 100 dólares a perna do Uber. Então, você tem que se preparar se você quiser ir financeiramente muito. E é isso. Isso acaba sendo um problema para o evento no sentido de que restringe muito o acesso ao evento. Quem consegue ter acesso àquele evento, não só pelo quanto você paga no ticket em si, mas pelo quanto você paga na hospedagem e aí o quanto você tem que desembolsar de logística para conseguir chegar no evento. O ingresso é o quê? 500 dólares por dia? Depende do evento, mas o Quachela é mais ou menos 500 dólares, o SXSW a gente acaba pagando mil dólares no ingresso. Veja bem, pessoal, aquilo que eu falei do Xzinho, você escolher, não é só escolha, tem um investimento por trás, as suas expectativas que levam a isso e você como organizador de evento, foi o que ela falou, você tem que ter a cidade como stakeholder para te ajudar a fazer essa expectativa. Eu sempre me pergunto por que a cidade de São Paulo, quando tem uma feira grande, semana passada, que foi a APAS e a hospitalar, são duas megas feiras, tenho certeza, todos os hotéis estavam lotados, por que a cidade de São Paulo não coloca um banner dizendo bem-vindos? Por que a cidade de São Paulo não tem essa comunicação, essa empatia? e aí olha para o promotor de evento como, vamos cobrar imposto, vocês estão fazendo alguma coisa. Assim, olha uma ótica completamente. Índio, é um teco desse tamanho. Ou coloca uma rede de ônibus, saindo, por exemplo, de uma estação de... Não, mas eu até acho que índio não deve nem ter um ônibus, que é uma cidade tão pequena que lá, coitados, eles não têm, recebem 200 mil pessoas e acho que ali eles fazem um trabalho absurdo de logística. Mas a gente tem que entender o contexto que a gente está inserido. não é à toa que o Roberto Medina fez o Rock in Rio na Europa por vários anos. Se pergunta por que que isso aconteceu. Eu participei, tive a hora de trabalhar com ele, a cidade de... Deu o branco lá, que é a cidade perto de Madri que ele fez, Arganda del Rey. Arganda del Rey, um subúrbio de Madri. Ele fez o evento, o prefeito chegou e falou o que você precisa para que o evento aconteça aqui? Ah, eu preciso que o local tenha o banheiro, eu preciso que o local tenha o acesso, seja com... O prefeito falou eu vou fazer e quero vocês aqui. De novo, quando você vê que a mentalidade das pessoas é que o evento é um vetor de desenvolvimento, a coisa muda de figura. E a expectativa das pessoas está envolvida nisso. A gente está envolvido nisso daí. A Marina teve que ficar 15 dias no México para ir para lá. O que o México tem a ver com o Lola de Chicago? Nada, mas naquela jornada dela teve. Então, se a gente, como organizador de evento, pensar nessa jornada mais ampla possível e como é que a gente pode prover informação ou ajudar... Lógico que a gente não vai mudar o mundo, não tem jeito, mas de alguma forma você trabalhar com essas expectativas e bem amplas é fundamental. Então, eu queria fazer... Quer falar alguma coisa? Tem uma rodada final aqui que eu vi que o tempo esgotou. É, o tempo já esgotou. Quero fazer só uma rodada final, se vocês permitem. É só para a gente, antes do almoço aqui, fazer uma rodada, entendeu? Então, assim, bem breve, de lá para cá, assim, como seria essa sua jornada ideal? Sabendo que agora tem o virtual, falou-se aqui do Collision, que é um evento também de tecnologia. Eu fui um ano lá para o Canadá, gastei, sei lá, estou chutando uma bala, viagem, hotel, fui. Para mim, quando eu voltei para cá, eu olhei e falei, é, valeu a pena, mas sei se eu volto ou não, entendeu? Aí depois eles descobriam, durante a pandemia, fizeram o evento online. Eu, como não sou do setor, fui lá para xeretar, quando eu estive lá no Collision, eu falava, você foi naquela palestra? Puta, perdi. E essa, eu pareci com o perdido. Todas as peças que eram legais, eu não fui nenhuma. Agora, online, o que a Vanessa falou, o click away, não estou gostando dessa, vou para outra. Então, a minha experiência virtual com um evento como Collision, que acontece em Toronto, desculpa, Canadá, mas eu não volto mais para o evento. A expectativa minha virtual está atendida. Agora, com a Tchela, estou indo, quando me convidarem, eu já estou lá, entendeu? Então, assim, depende da coisa. Então, vai lá. Qual é a sua experiência? me permite só uma fala. Aqui, a gente tem que entender que o virtual ou a tecnologia é uma ferramenta poderosíssima para a gente entregar o principal, que é a experiência. O Márcio multiplicou por três a audiência dele? Tem que ter. Não, não só isso. Acho que, como ela falou, o app me ajudou a escolher. Então, quando a gente pensa na estrutura do design do evento, que a experiência é o principal e a gente tem que entregar, a gente vai encontrar a ferramenta correta para a gente melhorar essa experiência. Só não pode perder de vista a experiência, que é esse o foco da gente. Aí, as soluções vão aparecer. Eu vou dar outro exemplo. No Web Summit também, gigante, tem o Altice Arena, que você entrar lá, você tinha que andar um tempo e tinha uma menina que ia falar lá e eu queria assistir. Eu vi, não vai dar tempo de chegar lá. No app, eu entro ao vivo, passando o Altice. Eu sentei numa mesa de uma cerveja, um sanduichinho, botei minha fone de ouvido. Estando em Portugal, eu vi a palestra da menina pelo telefone celular. De novo, cabe a mim o direito de escolher como eu vou acessar. Agora, esse é que é o diferencial. Eu queria ouvir o dela. Só que andar até lá, eu falei, quer saber, estou forte, subi, descer. E o perrengue era para sair de lá. Demorava tanto tempo para sair, você perdi outra coisa. Eu vou ficar quietinho aqui. Então, assim, oferecer essa possibilidade é que eu acho que é o diferencial. Então, fala a sua experiência ideal. Exatamente. O que eu acho que a gente tem que pensar é que não é só a feira, tem o pré, tem o durante e tem o pós. Então, acho que a experiência ideal quando a gente pensa em ProWine é um pré-fácil. Então, que a gente consiga um registro online, que é o que a gente tem hoje. É uma verificação que o público que a gente almeja seja o público que quer visitar. Então, são pessoas do setor, o B2B. Então, é um fácil registro, é um fácil, por exemplo, você ter acesso ao fórum, quais palestras eu quero participar, ter essa parte dinamizada. E um suporte, óbvio, para quem não é de São Paulo. A feira acontece em São Paulo porque tudo borbulha aqui. A maior parte das grandes empresas do vinho, enfim. O business é mais feito aqui. Mas é uma feira que consiga atrair pessoas dos outros estados, que não seja aquela coisa São Paulo-based, que eu tenho muito medo. E a gente conseguiu. E eu acho que o durante, o que a gente espera é que, por exemplo, todos os fóruns a gente consiga, é o que você falou no começo, o título seja condizente, traga informações relevantes, tenha espaço para fazer conexões. Então, eu acho que esse é o grande benefício da feira presencial. E o pós são os negócios realizados, que seja uma feira realmente funcional, que é o que o B2B e os nossos clientes, que são os expositores e os visitantes, esperam. Marina, você, fale aí. Eu acho que é muito difícil quando você, trazendo um pouco da resposta do que você tinha perguntado antes do híbrido, eu entendo você ficar satisfeito com ver uma palestra. Uma? Não, sim, mas eu acho que a palestra é uma coisa um pouco mais, te entretém e te agrega valor, mesmo você vendo ela pessoalmente ou você vendo ela online. Você consegue até interagir com a palestra, seja online ou presencialmente. Então, eu acho que é diferente quando você fala de uma experiência de gastar um baita dinheiro para ir até o Canadá para ver algumas palestras. Obviamente, tem o networking. Não ver. ou não ver, acabar não conseguindo ver e tudo mais. E quando você fala de um show, de um festival. Então, eu acho que quando a gente fala de ver live, quando a gente tinha aquelas lives da Marília Mendonça na pandemia, eu achava ótimo ficar em casa tomando um vinho vendo a live da Marília Mendonça. Mas não é a mesma coisa do que eu ir realmente em um festival. Eu acho que essa experiência do presencial, quando você pensa em música, quando você pensa em brand experience, quando você pensa em alimentos e bebidas, eu acho que é uma coisa que é tão diferente o presencial do híbrido ou do online, até só online mesmo, que para mim não funciona. Quando eu penso em festival de música, o online, ele não me agrega o suficiente. Eu não fico feliz somente com o online. Até o híbrido, às vezes, já não gosto o suficiente. Eu acho que estar lá, falar com a pessoa, olhar para a pessoa, olho no olho, conhecer gente nova, eu acho que viver as experiências das marcas. Eu acho que isso, para mim, faz toda a diferença. Então, acho que mesmo agora que a gente já está podendo voltar para o presencial 100%, mas ainda tem muita gente falando de online, eu ainda fico um pouco mais congelada no presencial mesmo. Eu acho que para uma jornada ser boa, obviamente, você vai precisar de um conteúdo pré-durante-pós, você vai precisar, como ela até já comentou, de transporte, de toda a logística de uma forma que faça sentido. você estar dentro do evento e você conseguir flutuar dentro do evento de um palco a outro, comer o que você quer comer, não ter muita experiência ruim com fila e tudo mais, mas eu acho que quando você vai a um evento que você quer muito ir, acho que você que foi no Coachella, que foi nesses eventos de música, você sai parecendo uma pessoa nova, com uma energia muito legal, muito diferente, mesmo com alguns perrenguinhos aí de amplitude térmica, de perrengue de andar muito, de medo de pegar covid, vai para tudo, não tem problema, porque você sabe que o resultado, o outcome que vai trazer para você é muito melhor, então acho que estou feliz de estar voltando. Ainda bem, o T4F tem bastante trabalho, ainda bem. Bastante trabalho, graças a Deus. Só para pontuar, um B2B, um B2C, tem as diferenças, a nuance existe, vai lá, conta a sua experiência. Olha, eu acho que durante a pandemia, os eventos digitais eles ajudaram muito, principalmente as pessoas que estavam ali no tédio, que precisavam se reinventar, os eventos precisavam se reinventar. Então, de fato, durante a pandemia foi muito útil, mas na minha visão, nada nunca vai substituir o físico presencial, o olhar, o encostar, o falar. As máscaras, por exemplo, já até incomodavam também ali, você não sabia o que a pessoa estava pensando, sentindo por trás. aquilo. Então, quando também a gente tirou, óbvio, foi muito melhor. O evento ideal para mim é exatamente isso. Como que eu tiro a pessoa da casa dela? Como que eu faço ela vir para o meu evento e não para o do fulano? Como que eu faço para ela estar ali de verdade? Ela está não só ali fazendo um número, mas vivenciando aquilo, experimentando aquilo? Eu acredito que as respostas, uma das respostas é a experiência, é trazer ela para a nossa identidade, fazer com que ela se sinta parte daquilo que está acontecendo. Então, lá na Adobe a gente tem um costume, sim, a gente vai fazer evento da Adobe, a gente vai expor a nossa marca, mas nunca um jabá. A gente não fica falando cinco, uma palestra de meia hora, fica falando 25 de Adobe. A gente vai falar, mas a gente vai dar palco para outras pessoas, trazerem a experiência delas com a marca, por exemplo. Então, acho que alimentação, banheiro limpo, eu lembro o Lulapalooza que eu fui esse ano, mas foi, quem foi para o Lula? Que eu fui para o Lula, mas foi aqui em São Paulo, banheiro ali era um caos, por exemplo. Então, aquilo dá uma manchada na experiência, apesar do evento ser incrível. Então, existem alguns pontos de alimentação, quantas pessoas a gente não vê fazendo reunião sentada no chão, por exemplo, porque não tem uma estrutura. Então, acho que estrutura básica e a pessoa ser tratada como pessoa e fazer parte do que está acontecendo são fatores essenciais que a gente faz com que a gente traga essas pessoas para o nosso evento, por exemplo. Adobe, na NRF 2003, planejamento, está tudo certo. Está tudo certo. Vai, Camila, conta, fala você, a sua experiência ideal. Eu acho que a grande questão é a gente se preparar bem. Muitos eventos... Tem que ter instrumento para isso, né? Exatamente, mas acho que muitos eventos, inclusive, passam informações, mas esquecem de reforçar para a pessoa o que ela precisa fazer para se preparar. Ou quais são as opções de alimentação, quais são as opções de logística, quais são os horários. Inclusive, informações... A gente sabe que, principalmente trabalhando com música, a gente tem movimentos de onda. É assim, o bar vai virar um caos, o banheiro vai virar um caos no momento que o show parar. Você sabe que isso vai acontecer, não importa o que você faça, o show parou, todo mundo vai para o bar. E aí, qual que é a grande questão? A gente também saber contar isso para as pessoas com antecedência, que é, no Web Summit, evite o horário de pico. Vai ter fila na alimentação do meio-dia a uma hora da tarde. Se programe, ache um outro intervalo para você exatamente evitar esses horários, para que a pessoa que está participando do evento também seja uma ferramenta para ajudar os organizadores. Então, acho que assim, trabalhar em conteúdos pré-evento é uma coisa que ajuda muito quem está participando. Eu acho que essa coisa de você disponibilizar às vezes o óbvio, o básico para as pessoas, pensando na jornada que essas pessoas vão ter, eu não sei se em toda essa minha vida organizando evento eu fiz isso da melhor forma. Às vezes tem coisas tão básicas que se assume que as pessoas já vão saber e está tudo certo. E não é bem assim, entendeu? Ainda mais agora que as pessoas têm um calendário absurdo para se fazer e diversas inseguranças e concorrência e tudo mais. Então, eu acho que a gente como organizador de evento a gente tem que olhar essa jornada, pensar que o conteúdo, elas decidiram aqui a tomada de participar daquele evento por razões diversas, profissionais, pessoais. Essa é uma decisão individual, ainda é uma coisa individual. Mas do ponto de vista da experiência, que daí é o papel que o organizador de evento entra, é fundamental a gente entender essa amplitude que essa palavra na jornada tem. Eu falei, começa quando você sai de casa. A hora que você puxou a malinha, começou. O que dá errado no evento é o óbvio. A gente falou aqui de óbvio. As declarações que eu listei para vocês são óbvias. Mas talvez porque é óbvio a gente não presta atenção. Isso faz parte da experiência. Então, pensa bem no óbvio, porque é isso que você vai dar errado porque você não checou corretamente o que aquela pessoa precisaria. Olha os casos que ela contou de chegar e sair. E a tecnologia, pelo amor de Deus, ainda bem que existe. Pois é. Porque isso agora é o... Nossa, como eu fazia isso antes? Mandava uma carta, um fax, telex. Como é que fazia isso? Hoje não. Eu sou velhinho, eu fui no primeiro Rock in Rio, lembro até hoje o pé na lama. Outro dia eu vi, eles vendem, vocês sabiam disso? Eles vendem a lama. Olha só a conexão emocional ideal. Você pisou na lama, foi horrível? Não, foi espetacular, eu estava lá, fiz parte e tal. Você compra um pedacinho da lama. Então, assim, às vezes o perrengue, você tem que dar uma curva no perrengue e transforma o perrengue em uma coisa positiva. Será que é difícil, mas vamos lá. A organização está pedindo para a gente acabar aqui, infelizmente. Bom, queria agradecer a presença aqui das quatro meninas. Falar que na diversidade eu estou me sentindo minoria aqui, só para deixar claro, estou na minoria aqui. Obrigado, acho que foi super rico, entendeu? Eu queria exatamente isso, eu queria que a gente fizesse uma, deixar alguma coisa, um incômodo, entendeu? Para quem organiza o evento é se sentir incomodado e acho que vocês, a missão de vocês aqui muito bem executada foi dar esse incômodo. Então, obrigado, valeu. Obrigado, Marcelo, obrigado, Diana, pela organização, Vanessa, o mais cedo. Depois, a ideia que a gente tinha era divulgar essa declaração e fazer uma declaração aqui do Brasil. Então, a gente vai usar esse material já criado e nós vamos colocar, então, eu e ela vamos depois adicionar e nós vamos pedir para a Diana divulgar para vocês para que a gente use esse material que eu achei muito legal, entendeu? Vamos tentar dar uma tropicalizada nesse material e colocar alguns dos comentários que foram feitos aqui. Então, é isso, valeu, obrigado. acho que agora tem o almoço, não é isso? Muito obrigada aos integrantes deste painel. Acho que agora tem a foto também de vocês todos, não é? Muito obrigada pelas informações compartilhadas. pessoal Orifliss, Então, aqui você vai tomar uma local نے, Obrigado.